Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje para essa aula do sexto ano. Nós vamos continuar o que a gente estava trabalhando na semana relacionada aos números. Hoje nós vamos ver alguns padrões, algumas coisas muito importantes que vocês vão usar ao longo dessa série para vocês. E hoje eu estou com uma pessoa diferente, convidada, foi convidada por nós. E hoje eu estou com a professora Tabata, que ela vai ser a mediadora de vocês. Olá, um bom dia a todos. Sou professora Tabata, de matemática e vou estar aqui ajudando o professor Jonas nas perguntas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, lembrando, né? Pegue o seu caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, acompanhe as aulas. Se o professor estiver por perto, já chama o professor aí. Então, a ideia hoje, nós vamos ver algumas coisas relacionadas ao que nós já vimos ao longo dessa semana, né? Então, a ideia hoje de ver no contexto, nós vamos chegar no que a gente chama de números primos. Então, a ideia hoje é chegar nessa ideia. Só que para chegar nessa ideia, vamos ver uma historinha antes, né? Uma historinha antes é a seguinte coisa, né? Então, tinha um famoso matemático chamado Pitágoras e tinha uma escola pitagórica. E eles se reuniram, né? Começaram a ver alguns temas, algumas coisas. E o interessante é que eles deram algumas propriedades para os números, né? Então, essa numerologia, né? Essas místicas dos números, eles agrupavam os números conforme algumas definições matemáticas. Então, a ideia, né? No caso aí, primordial, era revelar alguns números. Eu vou dar duas ideias para vocês, por enquanto, antes de chegar no que a gente chama de primos, tá? A primeira ideia que nós vamos olhar é os números perfeitos. O que é um número perfeito? É um número que, quando tem ali o exemplo para vocês, né? Por exemplo, o número 6 é quando você pega todos os divisores dele. Então, por exemplo, o 1, o 2 e o 3 são os divisores de 6. Se eu somar todos esses termos, dá os 6. Olha que legal! Então, por exemplo, o 1 é o divisível de 6. O 2 também é o divisor de 6. O 3 também é o divisor de 6. Então, se eu dividir, vai dar sempre o número inteiro. Se eu somar esses três termos, também dá um número inteiro. Então, esse é um número que nós consideramos perfeitos. E também nós temos um número que a gente chama de amigável, né? Esses números amigáveis é como você e seus amigos, né? Então, a ideia aí desses números amigáveis é mais ou menos assim, ó. Vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Eu tenho o seguinte, eu vou dar dois, geralmente são dois números. A ideia é sempre dos divisores, tá? Então, nós vamos olhar esses divisores e ver o que é possível ou não aí. Se eu olhar o seguinte, por exemplo, o número 220. Eu vou pegar todos os divisores de 220. Eu vou ter quais? 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 11, o 20, o 22, o 44, o 55, o 110. Ufa! São todos os divisores. Como eu sei, eu vou fazendo essa divisão. Então, por exemplo, 220 dividido por 1, 220. 220 dividido por 2, 110. E assim, sucessivamente, eu vou fazer nessa divisão. O que que acontece? Eu vou pegar um outro número. Curiosamente, eu vou pegar o 284. Se eu pegar o 284, eu vou olhar também os divisores dele. Lembra, tem que dar um número inteiro. Então, 284, eu tenho os seguintes divisores, ó. Um pouquinho menor, né? Então, eu vou ter o 1, eu vou ter o 2, eu vou ter o 4, eu vou ter o 71 e eu vou ter o 142. Olha que legal. Se nós olharmos, né, nesse contexto, eu vou fazer o seguinte, eu vou também somar. Se eu somar todos esses números, vocês podem aí fazer na casa de vocês, tentem fazer com o seu professor, tá? Se você somar todos esses números, olha que legal, vai dar 284. Curiosamente, se eu somar todos esses números, vai dar 220. Olha que legal, legal. Eles são amigáveis porque a soma dos termos dá o outro. Então, essa ideia, no caso aí, de amigáveis, né, que nós colocamos, é uma das, né, é uma das propriedades matemáticas que nós chamamos eles. Pensa num coleguinha. Se somar dois coleguinhas, um é amigo seu. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Por isso que a gente chama ele de amigáveis. Eles têm relações, entenderam? Então, é mais ou menos essa ideia. Vocês vão ver só um pouquinho sobre isso, mas o que interessa para a gente são os números primos, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais, nós vamos fazer isso um pouquinho mais. Na tela de vocês vai aparecer o seguinte. Na tela de vocês agora, como eu coloquei aí, então, um par de números amigáveis, por exemplo, é o 220 e 284. E são tais que os divisores de, se somando, né, dá o outro e vice-versa. Então, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Só que o que eu quero fazer aí, ó, é dar uma olhada. se eu olhar o número 496. Na tela de vocês, eu estou colocando todos os divisores, todos os elementos que são divisíveis por 496. Então, por exemplo, o 1 é um divisor, o 2 é um divisor, o 4, o 8, o 16, o 31, o 62 e o 124. Todos esses são divisores de 496. Se vocês somarem todos esses elementos, ou seja, se eu somar 1, mais 2, mais 4, mais 8 e assim por diante, até o 248, nós vamos ter 496. Esses são os números perfeitos. Você, se você encontrar um número perfeito, coloca no chat, coloca uma resposta aí que a Tabata pode até dizer quando a gente voltar da atividade, tá? Coloca no chat se você encontrar um número perfeito e a gente tenta ver se é possível encontrar esse valor ou não, tá? Então, pensa, converse também com o seu professor e pergunte. Professor, fala um outro número perfeito. Procurem. Às vezes, vocês podem até procurar. Uma das formas da matemática, que é muito importante, é a questão da pesquisa, né? Vocês podem fazer essa pesquisa e vocês mesmos encontrarem esses valores. Então, pesquisem bastante, consultem várias fontes. Nem todas as fontes são confiáveis, né? Mas você tem que tirar essa prova. Se uma fonte, por exemplo, falar que um número é perfeito, tire a prova, veja quais são todos os divisores, né? E desses divisores, você resolve, né? Então, qual é ou qual não é, beleza? Mas, a aula de hoje, a ideia é chegar nos números primos, né? Então, qual que é a ideia de números primos? Na tela de vocês vai aparecer a primeira ideia aí do que são os números primos, né? Então, se eu olhar aí os números primos, o que que eu posso identificar com eles, como que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com os números primos, né? Então, o número primo é um objeto, né? De estudo desde a Grécia Antiga. Então, muitos anos nós já estudamos esses números. Então, muitas pessoas já estudaram, já viram esses números. Um matemático famoso que estudou ele é o Euclides. Já discutia sobre esse assunto, conseguindo demonstrar que esse conjunto é infinito. Ou seja, eu não tenho fim desse número, eu não sei qual que é o último número aí desse número. Então, pensa, por exemplo, na chamada, eu sei qual que é o último número às vezes da chamada. Pode ser o número 20, pode ser o número 32. Esse número é o último número da minha chamada. Então, na sua sala aí, pode ter o último número da chamada. Mas, esse no caso é infinito. Eu não sei necessariamente qual que é o último termo. É muito grande, né? Nós vamos ver alguns números mais pra frente, mas é infinito, né? Nós não temos uma propriedade, um termo, uma questão de quantos números infinitos nós temos aí, né? Então, essa ideia de números primos aí que nós vamos ver, vocês têm que enxergar o seguinte. Qual que é a propriedade dos números primos? Que é o que eu vou passar pra vocês agora? Então, na tela de vocês, eu tô colocando algumas coisas. Então, discuta em conjunto, né? Os números primos são aqueles que possuem como divisor o número 1 e ele mesmo. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que localizar dentro todos os meus elementos, um número que só seja divisível por 1 e por ele mesmo. Olha no seguinte, ó. Se eu olhar assim, então, o 1 eu vou, aí a gente descarta porque o 1 é divisível. Beleza. E se eu olhar o número 2, que é o primeiro termo que nós estamos olhando aí, né? É o primeiro termo que nós estamos verificando. Então, por exemplo, o 2. O 2 é divisível por 2 e o 2 é divisível por 1. Então, só divide por eles. São os termos que vêm anterior a ele, né? O próximo é o 3. Então, o 3 divide por 1 e o 3 divide por 3. Beleza. Então, se eu olhar aqui, ó, desculpa, aqui é 1, tá? Se eu olhar aqui, então, eu sei que essa é a divisão. O próximo termo, então, eu fiz o 2, eu fiz o 3, eu fiz o 3, eu fiz o 4. Beleza. O 4 é dividido por 1, que dá 4. O 4 é divisível por 4, que dá 1. Mas o 4 também tem um outro termo que é divisor por ele. Se eu olhar, o 4 também pode dividir por 2. Então, se o 4 divide por 2, que dá 2, ó, dá um número inteiro, então, o 4 aqui, ó, ele não é primo. Então, ele não faz parte desse conjunto, né? Desses elementos que nós consideramos como primo. Preste bastante atenção em algumas relações do que é primo e do que não é primo. Na tela de vocês, eu vou colocar os 10 primeiros termos primos. Então, eu vou olhar nesse contexto aí, nós vamos enxergar quais são primos e quais não são. Para vocês terem uma ideia, então, o 2, eu fui para o 3. O 3, eu fui para o 5, ó. Olha que legal. Então, 5 é divisível por 5 e por 1 apenas. O 6 não é, o 7 é. O 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, eu pulo para o 11. O 11, eu fui para o 13, para o 17, para o 19, para o 23 e, por último, aí, os 10 primeiros termos são 29. Mas eu falei para vocês que são termos infinitos, né? Então, são questões de elementos infinitos. Nós temos infinitos termos aí relacionados a primos. O que eu vou pedir agora? Vou até dar um tempo maior para vocês. Tira aquele print, né? Que o professor Isaac sempre fala, né? Então, na próxima tela, vocês vão tirar um print e para vocês terem sempre aí a medida que vocês consigam executar. Mas escreva. Por favor, a gente vai falar bastante sobre isso. Escreva no seu caderno. Ele vai ser muito útil para vocês utilizarem aí futuramente como uma tabela de consulta, tá? Então, nessa próxima tabela, eu vou até dar um tempo grande para vocês executarem, que é o seguinte. Determine todos os números primos na tabela. A dica, utilizar os critérios de divisores para facilitar o apontamento dos valores numéricos dos primos. Então, eu tenho uma tabela de 1 a 100. Olha que grande. De 1 a 100. Eu quero enxergar todos os primos. Depois a gente volta. Eu vou deixar para vocês até um pouquinho, um tempo maior, uns 4 minutinhos. Tirem o print, coloquem no chat a resposta, deem uma olhada, vai anotando no caderno quais são os números primos. Se vocês conseguirem em 4 minutos fazerem a tabela, é muito importante. Mas, a princípio, tirem o print dessa tabela. Depois eu vou dar um... Vocês podem tirar um print da resposta para facilitar vocês. Para ser também uma forma de consulta, né? Para vocês. Ah, o tal número é primo? Você vai lá no seu caderno, você consulta se é primo ou não. Porque, às vezes, os números primos, a gente não consegue lembrar todos de cabeça, né? Então, preste bastante atenção nisso. 4 minutinhos para vocês e a gente retorna no chat, tá bom? Então, 4 minutinhos. Bom trabalho. 5 minutinhos para vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto